Você quer vender como afiliado? Descubra 3 passos simples no Máquinas de Venda Online. Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo. Clique no primeiro link que está na descrição do vídeo. Ok, perfecto. So, I will send up everything and then have a nice night. Alright, Chris. Thank you. Take a look on this. Ok. How is it good to be a bitch, my friend? Who said money can buy happiness? Look at the fuck is mine on my face. Sit right there. I'm having a crimson crown called Bel Air. Hey, wait. Gotta go. In West Philadelphia, grow and then raise. A little friend of Black and Alcoulos shut the fuck off on the street. Up this guy. They were up for no good. Started making trouble in the neighborhood. Eu tenho uma pequena pele e a mãe tem que ter uma pele de bela. Você viu a jardim? Não, mostre-nos. Aqui. Henning, você fez bem. Você está em sua sala? Tudo isso está em sua sala. Eu sou o real príncipe de bela. Enquanto isso está em sua sala. Sim. Eu não consigo ouvir isso. Eu quero ouvir. Essa é uma história. Eu não sei o nome. Então essa é o que é um sujeito de sua bebida. Está bonito, hein? Como você diz? Está bonito, hein? Não sei ideia. Esse é um drinque Outlier. Você tem um bom gosto. Eu tenho.